Opa, deu uma pingada aqui. Eu tava gravando o áudio. Só o vídeo. Ah, tu tá zoando. Tô não. Não é possível. É? É possível. Não é possível. Estamos tendo a oportunidade, nesse momento, de praticar o que foi falado no primeiro podcast. Por quê? Bota no preto e branco isso aí. Caraca. O editor foi sair, que não era pra sair. E aí? O outro pra fazer, que não era função dele. Botou o estagiário pra poder apertar um botão. O estagiário não apertou o botão. A gente ficou gravando aqui uma hora. 50 minutos. 50 minutos. E é isso aí. E aí o que a gente vai fazer? Vai praticar o que a gente falou no último podcast. Fazer o melhor com aquilo que a gente tem na mão. Então vambora. Você vai receber o melhor podcast desse tema que você podia receber. Então aumenta a sua expectativa. Já tá quadrada já. E presta atenção e compartilha com todo mundo esse podcast também pra fazer valer esse negócio. Tá bom. Vambora. Bora lá. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast. Um podcast pra quem quer mais margem, recorrência e escala. Aqui quem tá falando é o Marcos Eduardo. E hoje eu tô com... Pedro Quintanilha. É isso aí. E nesse podcast a gente vai estar falando sobre os quatro tipos, né? Ou formatos de produtos digitais de assinatura mais lucrativos. É isso aí. E pra começar esse podcast eu quero te perguntar, Pedro. Quais são esses quatro tipos, tá? E depois eu quero que você venha trazendo mais conceitos, mais informação pra cada um desses dando exemplo, trazendo um pouco da tua visão. Tá. Que eu acredito que vai abrir a mente aí de todo mundo. Eu vou falar uma coisa pra você, Duduzira. E essa é uma estratégia de retenção com você que tá aqui no podcast, ouvindo a gente, que é o seguinte, eu não vou contar os quatro. Tá. Eu vou falar um por um. Ok. Mas eu vou adiantar uma coisa. O quarto é o que eu mais gosto. Tá bom. E não vale adiantar o podcast. Não vale adiantar o podcast só pra ouvir o quarto, tá bom? Vai escutar um por um. Um por um. Vamos pro primeiro. Vamos pro primeiro. Então, manda lá. Primeiro é o portal de conteúdo. Portal de conteúdo, Dudu. Esse é o primeiro formato de assinatura mais lucrativo que existe, tá? O que seria um portal de conteúdo? Boa, boa pergunta. Parece até que foi que a gente já tinha gravado isso antes, inclusive. Mas vamos lá. O portal de conteúdo, ele é o famoso Netflix do seu mercado, tá? Então, o conceito de portal de conteúdo é isso. Ah, eu vou fazer o Netflix da nutricionista. Vou fazer o Netflix do engenheiro, do médico. NG Flix. É, isso aí. É isso aí. Nutri Flix, NG Flix. O Netflix do fulano. Fulano Flix, entendeu? Então, quando você escolhe fazer a sua própria Netflix, isso pode ser configurado aí como um portal de conteúdo. Aí tem um ponto aí, um detalhe importante, que é o seguinte, inclusive, o portal de conteúdo, ele normalmente é o que as pessoas, quando pensam assim a palavra recorrência, associam só a esse formato. Ou em sua maioria, não só, mas em sua maioria a esse formato. Que é o quê? É aquele lugar que você vê lá um monte de filminho, né? Que é, inclusive, o jeito que os portais são configurados, né? Aquelas thumbs muito bonitas, né? Exatamente. E aí, bota lá e você paga uma assinatura baratinha pra poder ter acesso àquele acervo de conteúdo, né? Normalmente é visto desse jeito. E, cara, esse é um dos formatos, né? E tem, inclusive, algumas especificidades nesse formato, que é o seguinte, quando a gente fala de formato de portal, o próprio formato Netflix, a gente tá falando de entretenimento, né? O entretenimento, ele tem uma característica que é um pouco diferente da educação. Que a característica do entretenimento é quanto mais melhor. E em educação, não necessariamente, quanto mais melhor. Então, às vezes, tem esse conflito, entendeu? Acontece esse conflito, que é, inclusive, uma das coisas que acontece quando o nosso telefone toca, né? Alguém, ô, tá aqui, meus clientes estão cancelando, pô, não sei o quê, não tô conseguindo minha assinatura educacional aqui. Ela tá, as pessoas estão perdidas, né? E aí, a gente tem estratégia pra lidar com tudo isso. Mas é um ponto. Então, porque o entretenimento, e tem crescido cada vez mais, né? Netflix é uma grande referência. Mas vem uns outros que estão vindo com tudo, né? Tipo, o Disney Plus é o que eu mais aposto, né? Minha aposta particular tá na Disney Plus, que vai dominar o mercado. Isso é o que eu penso. Inclusive, tô investindo na Disney por isso. Mas, enfim, isso aí já é papo com outro podcast. E aí, o fato é que a gente tem lá Disney Plus, Amazon Prime, Paramount, né? Filmes entrando também, entrou recentemente. Você tem HBO, que era HBO Go, agora HBO Max, enfim. E, cara, aí tá pulverizando, tá aumentando, né? O que era TV por assinatura tá cada vez mais, então, assim, tá dominando esse ambiente de conteúdo, né? Conteúdo por streaming, né? Então, o que que acontece? Quando a pessoa vem pro mercado digital e ela pensa em recorrência, ela normalmente vai pensar no portal de conteúdo. Só que o portal de conteúdo, ele tem umas peculiaridades, que são importantes da pessoa ficar ligada e entender, né? Vantagens e desvantagens, inclusive, né? A gente pode depois entrar nesse lugar aí, mais específico das vantagens e desvantagens. Mas um ponto aí que eu já posso adiantar pra galera falando de portal, é que o portal de conteúdo, ele tende a ter o quê? Uma barreira de entrada mais alta, né? O que que significa isso? Que você vai precisar botar mais grana pra fazer esse negócio acontecer. É mais difícil de ter novos competidores. Você precisa de um investimento maior. É mais difícil alguém competir numa plataforma, né? Então, você tem custos, normalmente, maiores pra fazer esse negócio virar. Então, é lucrativo? Sim, é um formato altamente lucrativo. Agora, é um formato que exige uma complexidade maior em relação a todos os outros. Legal. Ele vai ser o mais complexo de se implementar. Consegue trazer alguns exemplos de mercado, de cliente, o que for? Tem o meusucesso.com, do Flávio Augusto, né? Nosso mentor, meu mentor pessoal, cara que eu tenho muita estima. Ele é um cara que começou esse negócio, né? Em 2014, né? Inclusive, eu despertei pra recorrência a partir da influência dele, né? Tem até história disso em outro podcast. Mas, o fato é que ele começou lá em 2014, com o meu sucesso, traçando essa questão da educação com entretenimento, buscando esse lugar ótimo aí, puxar esses dois mundos, né? Fazer esses mundos funcionarem e vem crescendo a plataforma. Depois teve o WhatsApp online, que vai na mesma pegada, né? E aí, também, essa pegada de portal, já com uma estrutura de curso ali dentro. Tem um pouco o curso, mas é módulo, enfim. Tem um negócio ali de portal ainda. E tem outros, cara, que são pessoas que a gente lidera e que gerencia também, né? Clientes nossos, que a gente de consultoria, coisa desse tipo. Eu vou falar de alguns deles. Tem, por exemplo, a Stage, do Grupo Primo, né? Que é um exemplo. Finclass, né? Recente aí, que o Thiago Nigro lançou. Tem a Toroclass também, né? Do Suriel, nosso amigo. Enfim. Então, tem uma estrutura aí de portal, várias aulas e tudo mais. Clientes nossos nessa área, a gente tem dois que são referências aí. Academia de Pregadores, que, cara, é excelente. Plataforma deles, né? Inclusive, o formato, a formatação da plataforma, né? Eles já tinham a plataforma quando eles vieram pra consultoria, mas a gente ajudou a gestar coisas ali dentro, né? O processo de onboarding, seguindo as diretrizes que a gente entende que é a melhor, né? A questão da formação de trilhas. Então, toda uma dinâmica que favorece o LTV, toda uma dinâmica que aumenta a retenção, diminui churn, né? Não é por acaso que ele caiu lá do churn de quase 40% pra 5% de churn, né? É, 5 ou 7, agora eu não lembro. Enfim. Então, assim, foi uma despencada violenta a partir do que a gente foi trabalhando na consultoria com ele e tudo mais. Então, é uma grande referência, assim, até a nível de portal e plataforma. É uma referência. Estrutura de back-end da plataforma, né? Que é uma coisa mais técnica isso aí. Mas é uma coisa que, pô, é top, entendeu? Pra quem conhece, vai falar assim, cara, isso aqui é um troço de primeiro, entendeu? Então, é uma referência aí legal e interessante pra olhar, até pra você visualizar como um exemplo. Pô, quero saber qual que é um exemplo de referência, cara, a Academia de Pregadores é um nicho de espiritualidade, né? Tem um nicho específico que atende, né? Um negócio, assim, que não serve pra todo mundo, né? É segmentada. E agora tem essa perspectiva aí de estrutura bem redondinha, né? E crescente, né? Com dezenas de milhares de assinantes. A gente não pode contar quantos são, né? Mas são, cara, milhares e milhares ali, dezenas de milhares, né? Passa dos 10 mil, isso a gente pode falar, né? Passa dos 10 mil assinantes lá com o Passa Bem, né? Passa Bem nos, né? Enfim. E aí tá nesse lugar. Um outro exemplo de portal que é interessante de cliente nosso é o portal Donos de Restaurante, do Marcelo Marani. Apesar de o aspecto de plataforma dele ser um negócio, inclusive a gente tá tratando lá na consultoria, de ajustes e tudo mais, né? Necessários. Mas a estrutura de oferta dele é muito boa, muito bem feita, né? Ele tem essa pegada de tribo, de comunidade, junto da plataforma. Então ele conseguiu dar um pouco de característica, né? Até de um outro formato aí, já dando spoiler aí, né? De um outro formato pra fazer o portal ser mais do que aquele negócio frio, entendeu? Sim. De só um lugar, porque, por exemplo, Netflix, você não tem a reunião de quem assiste Netflix, né? Aham. No caso dele, ele conseguiu trazer o aspecto pra ir além desse lugar, simplesmente. Mas uma conexão com ele, né? Uma conexão com ele, com o grupo, com a tribo. Entre eles, né? Então ele conseguiu criar isso com o formato de portal, ele conseguiu criar esses aspectos de tribo, de comunidade. Então é bem legal, assim, de alguém que a gente trabalha próximo, né? Show de bola, cara. Muito bom. Você que tá nos ouvindo, nos assistindo, já tá tendo vários insights. Espero que você já esteja tendo vários insights, tá? E busquem pesquisar, né? Não agora, depois, quando esse podcast acabar. Mas busquem pesquisar, caso um desses formatos ficou... Pode deixar linkado. Tudo que a gente tá citando aqui de referência... Ah, legal. A gente... Bota o link na descrição. Deixa o link na descrição. Tá bom. Tá bom? Perfeito. Show de bola, cara. Show de bola. E, cara, o segundo, o segundo tipo, o segundo formato... Segundo formato aí. O que aconteceu nesse podcast, né, cara? O podcast, ó, deu ruim na gravação, agora teve pausa, voltou. Teve pausa, hein, gente? Você não sabe. Não, mas aí não. Não fala isso, cara. Mas aí, então, você acabou de dizer. Ah, é verdade. Então corta. Corta aí, seu editor. Vamos lá. Segundo formato. E o segundo formato, cara, compartilha com a gente aí esse segundo formato. Cara, o segundo formato é o formato de comunidade. Uau. O formato de comunidade, cara, ele é um formato muito legal. Ele é um formato que, inclusive, ele vem, né, não é uma coisa nova. A gente, às vezes, olha assim, ah, agora tem um monte de gente fazendo comunidade, né? De fato, agora, né, nos últimos anos aí, a gente tem visto um boom, né, um aumento. Isso tudo vem por causa da revolução da recorrência. As pessoas vão achando o formato de assinaturas e a comunidade é um desses formatos. Mas já existe há muito tempo, né? Vem dos fóruns lá. O Warner Fórum, né? Que era um fórum de internet marketing. Talvez você não conheça. É um fórum mais nichado, né? Os próprios fóruns de TI, né? Galera de TI, programador, né? Então, tem lá, até um que você gosta bastante lá, como é que é? O Stack Overflow, é. Os caras que... Mas esse é totalmente gratuito, né? Eu acho que ele não tem... Não tem área premium, não? Não. É, mas alguns fóruns, né, tem essa área... Tem um lá que eu participo gratuitamente lá, que lá tem uma opçãozinha do VIP lá, né? Que aí você vai ver, ele deixa em algum nível, alguns tópicos, tops, assim, aparecendo, mas quando você clica, tá lá. Você não é VIP. Cadê você, né? Aí bota o linkzinho pra assinar. Muito bem. Então, esse é um formato, o formato de fórum, ele entra nesse formato de comunidade. E no Brasil, isso começou a se popularizar quando alguém decidiu não cobrar o que... Cobrar aquilo que era normalmente dado, né? Por quê? Porque no mercado de infoprodutos, né? Que é esse mercado de produtos digitais brasileiro, o que que começou a acontecer? As pessoas criavam seus cursos e davam à comunidade. Era um bônus, né? Tinha até um copy padrão lá, que a galera falava. E a comunidade não tem preço, né? Você lembra disso? Eu lembro. E você vai ter um grupo fechado no Facebook e tal. E isso não tem preço. Incalculável, né? É, exatamente. Na hora da ancoragem, né? Exatamente. Quando chegava na comunidade... Isso aí. Incalculável. Por quê, né? Porque realmente tem muito valor, cara. Tem, ó... Você tá ali junto com pessoas alinhadas dentro de uma mesma perspectiva, de uma mesma visão, trilhando um caminho semelhante. Pô, é muito bom. De fato. É tão bom que pode ser vendido, entendeu? E aí alguém decidiu fazer isso. Então tem algumas comunidades com muita expressão online, né? Algumas comunidades que vieram desse mundo do internet marketing, que se destacaram. Uma delas é a comunidade do Sobral, de tráfego. É uma comunidade que se destacou e começou dentro de um formato até simples, né? E aí quando eu falo até... Eu não quero que você enxergue como se fosse, tipo, simplista ou diminuindo de forma alguma o trabalho. Sobrar um gênio nesse aspecto. Ele trouxe uma coisa que é simples pra um ambiente muito legal, sólido de crescimento, né? Ele começou a entregar aulas gratuitas no YouTube, ó, no formato, né? Aulas gratuitas no YouTube toda semana. E aí ele fechava a gravação, né? Ou fecha ainda, talvez ainda tenha... Eu acho que é o mesmo formato até hoje. Eu acho que é. Mas, enfim. E aí ele vai lá, dá uma... A aula fica no ar durante uma semana, basicamente, e depois fecha aquela aula. E aquela aula é disponibilizada num grupo fechado, secreto do Facebook, né? Hoje em dia ele tem área de membros, né? Criou lá um portal e tudo mais pra juntar ali. Mas, basicamente, até dezenas de milhares de assinantes, ele tinha só um grupo do Facebook ali. Como uma... a base de reunião daquela comunidade, né? Daquela tribo. Uma característica interessante de comunidade é que a comunidade, ela é a reunião de pessoas em torno de um tópico. Nesse caso, tráfego, né? Pessoas que se interessam em aprender campanhas online ou se desenvolver e tudo mais em campanhas online. Então, tá ali ligadas àquela comunidade. Uma outra comunidade que é bem relevante e interessante é de um cliente nosso, que é Nosso Mundo Azul. É uma comunidade da Academia do Autismo. E eu acho lindo, cara, o trabalho deles. Por quê? Porque eles conseguiram trazer essa questão, né? Que é a questão do como o pai, a mãe, o terapeuta, o educador e até a pessoa que sofre do transtorno do autismo pode conviver, pode se desenvolver, pode evoluir, sabe? Então, assim, eles têm, cara, um negócio lindo, assim. Inclusive, a gente fez um podcast com eles. A gente fez um podcast com o Fábio, que é o expert, né? Que tá de frente dessa comunidade. Vou pedir até pro editor, deixa o editor aí linkado no episódio, o podcast com o Fábio pra galera poder assistir depois. Porque, cara, foi muito maneiro. Muito maneiro. Ele conta a questão da causa, por quê, né? Ele teve, inclusive, um segundo filho que veio autista, né? Ele veio primeiro, depois veio o segundo. E aquilo ali foi uma confirmação pra ele de que essa era a missão dele, sabe? Cara, como ele conseguiu até ressignificar uma coisa que ele podia trazer como peso, como culpa, né? Cara, que é uma situação que você não tem controle, de fato, né? E viu isso como missão, né? E ele viu isso como missão. Ele conseguiu enxergar isso e, cara, ajuda milhares, dezenas de milhares de famílias, sabe? É um troço, assim, cara, surpreendente. Pra mim, assim, me enche de orgulho poder, tipo, dizer assim, caraca, minha habilidade tem ajudado essa mensagem a expandir, sabe? Porque é lindo, cara, ele mostra como que o pai e a mãe podem ir com o filho no shopping, né? No supermercado e ele mostra no dia a dia dele, porque ele tem filhos autistas, né? E aí ele trabalha dentro dessa perspectiva e tudo mais e, cara, é assim, é surreal. E quem não vive esse mundo não consegue dimensionar, a gente consegue até visualizar, mas não consegue dimensionar o impacto. Porque, se a gente for olhar, cara, imagina, né? Quando você tem um filho com transtorno do autismo, é um filho que ele é atípico, né? Inclusive, esse é o termo que eles usam, né? Típico e atípico, né? Porque não existe que a gente fala assim, a criança é normal, não é normal e tal. Não, é normal, só não é típico, né? Entendi. Então, ela tem um mundo dela ali, né? E, pô, imagina o pai que tem esse filho e ele olha pros amigos e, às vezes, ele olha e fala, ela, poxa, eu não tenho amigos que tenham filhos com autismo. Então, às vezes, ele se sente deslocado, né? Pô, como que eu faço? Como que eu faço pra essa criança se desenvolver, né? Ela tem uma forma de se desenvolver. Ela pode, existe o nível de aprendizado, existe o nível de desenvolvimento, só que tá fora do padrão, né? E aí, você encontra um lugar onde você tem pessoas que lidam com isso todos os dias, né? E aí, cara, é um sentimento de, caraca, achei minha tribo muito forte, tanto que é justamente o nome ali, né? Nosso Mundo Azul, né? Que o azul é a cor do autismo, né? E entra essa perspectiva, né? O nosso mundo aqui, a gente tá aqui nesse lugar. E aí, ele tem uma aderência muito forte, uma renovação muito boa, né? E tem esse aspecto de, cara, poder impactar aí milhares e milhares de pessoas, cobrando um ticket mais baixo e dando acesso pras pessoas e alcançando muita gente, tendo um negócio lucrativo, né? Fazendo bem e ganhando bem, né? Legal, cara. E recebendo bem por isso. Pô, muito legal, cara. Ticket dele, mais ou menos, você se lembra? Trinta e poucos reais, mais ou menos, né? Dá quase quatrocentos reais na anuidade. Na anuidade, tá bom. Perfeito. Não, show de bola, cara. Outro formato, né? Outro tipo de produto. Vamos lá, vamos pra outro formato. Um outro formato, cara, é um formato que é o formato de produtos digitais de um modo geral. Quando a gente fala de produtos digitais, normalmente o que as pessoas olham é produto digital ou info produto, né? Olha ebook, curso online e até mentoria em algum nível, mas normalmente fica ali entre ebook e curso online, né? Então, ah, eu tenho um conhecimento, tenho uma habilidade, vou transformar num produto. Qual que é a primeira resposta certa? Ah, bota isso num livro, bota num ebook, né? Ou faz um curso. Ou faz um curso, cria um curso disso, né? E aí esse é um outro caminho. Inclusive, uma dica extra aqui, o simples fato de você mudar o teu conteúdo de um ebook pra um curso online, você já pode cobrar dez vezes mais. Então, a galera que fica pensando em, ah, quero fazer ebook e tal, cara, curso online é mais lucrativo, tá? Só que o que acontece com o cara que cria o curso online? Ele parte de uma premissa que normalmente é a seguinte, eu vou criar o curso, eu vou vender e vou receber por aquele dinheiro. E ele cobra de um formato que é um formato de venda única, o lifetime, né? O pra sempre. Ó, você vai ter pra sempre o acesso disso aí, só que junto com o pra sempre do acesso disso aí, vem o quê? Pra sempre o suporte disso aí, pra sempre você tira dúvidas. Atualizações ali. Atualizações, eu quero atualizações, cara. Ô, ô, se tá desatualizado o negócio aqui, atualiza aí, ô, filha da mãe, entendeu? Então, no pra sempre, vem todo esse negócio atrelado. E, cara, é maluco o que acontece, porque normalmente o que acontece é o seguinte, quando a pessoa entra nesse mercado, ela não tá meio que dimensionando o tamanho que isso pode chegar, né? E ela não dimensiona nem o tamanho que isso pode vir de treta pro lado dela, muitas vezes, né? Com um monte de gente, por exemplo, mandando WhatsApp pra poder tirar dúvida. E você não tá recebendo por isso. E a tua perspectiva, às vezes, né, a perspectiva do cara que tá vendendo, às vezes, é como? Cara, eu vendi, te entreguei. E essa é a perspectiva. Entreguei, tá aqui. Você comprou essa garrafa, eu te entreguei. Venda única. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Várias empresas aí que crescem, se desenvolvem com produtos de venda única. Só que qual que é a questão, cara? Aí que tá o ponto. Eu que comprei a garrafa, eu não vou voltar lá daqui um mês e falar, ô, fulano, me tira a dúvida sobre a garrafa aqui. Aí eu mando a mensagem, ô, fulano, a garrafa aqui, como eu posso usar ela da tal? Ô, ciclano, eu quero a garrafa. Eu não fico gerando demanda de suporte. Não fico gerando demanda. Eu comprei a garrafa, cara. Eu fui na loja, comprei a garrafa. Vou levar a garrafa pra casa, vou usar a garrafa, ponto. Quando se vende um curso online, vem implícito. Cara, eu preciso de ajuda. Aluno-professor. A relação que se cria é uma relação aluno-professor. Como que é a relação aluno-professor? Tem uma dúvida, o que eu faço? Pergunto pro professor. Levanta a mão e pergunta pro professor. Ah, não, mas eu não te vendi isso. Mas e aí? E aí você vai deixar o cara insatisfeito? E aí você vai se negar a dar suporte? E se você se nega, o que que acontece? O cara vai ficar insatisfeito. Esse produto é uma bosta. Pô, não sei o que. Nenhum suporte não quer dar. E aí cria um problema, cara. Que não existia. E que pode ser resolvido facilmente. Como? Se você cobra por isso. E aí, quando você entra dentro do ambiente da recorrência, o curso online, ele faz muito mais sentido dentro da perspectiva da recorrência do que dentro da perspectiva de venda única. Por quê? Porque se o curso online tiver, ele precisa ter alguma dessas características. Pelo menos uma. Atualização. Suporte. E acompanhamento. Se tiver uma só dessas, já tá passível de se tornar uma recorrência. Mesmo que você não dê um monte de aula, mesmo que você não faça uma coisa extra, mesmo que você não faça isso. Tem atualização? Ah, atualizou, o cara vai ligar, vai reclamar? Então, cara, cobra por isso. Senão você tá trabalhando de graça. Tem suporte? Você responde. A pessoa manda mensagem, você responde. Então, você tem que receber por isso. Tem acompanhamento? Tem algum nível de, cara, vamos junto aqui e tal? Beleza, então você vai receber por isso. E aí, o formato ótimo desse lugar é o quê? É você ter uma estrutura modular, ou seja, apresentar um caminho. A gente, inclusive, ensina isso. Criar o caminho ideal pro seu cliente, né? O caminho de sucesso dele, né? Então, é uma coisa que a gente ensina e vive, pratica, né? Então, criar o caminho do sucesso e plugar com acompanhamento. Que pode ser, sabe o quê? Esse acompanhamento? Cara, um encontro por mês. Pode ser por semana também? Pode. Pode ser a cada 15 dias? Pode. Mas pode ser um por mês. Será que, de tirar dúvidas, ou até de aprofundamento nos materiais, novas coisas, atualizações, uma vez por mês, ao vivo. E pode ser, inclusive, ah, não, mas meu material não tem atualização. Beleza, faz de tirar dúvidas. Será que é muito difícil fazer, em um ano, 12 encontros com alunos? Com pessoas que te pagaram e que estão continuamente te pagando? Será que é muito dolorido? Não. Não é, cara. Não é. O cara faz live, vai lá, vê maluco fazendo live, duas lives por dia lá, meu irmão, de graça. Entendeu? O cara tem disposição pra fazer duas lives por dia de graça pra convencer o cara a comprar dele. Aí ele vem me dizer que ele não quer fazer um encontro por mês com um aluno? Ah, pô, vai se ferrar, na moral. Mas aí não dá pra entender, né? Não faz sentido, pô, não faz sentido nenhum. Isso é idiota, irrazoável. Pô, não tem como, cara. O cara precisa valorizar o cliente dele. Tá errado não valorizar o cliente, sabe? Então, a pessoa precisa ter disposição. E não precisa ser pesado. Pesado pra mim é ficar fazendo duas lives por dia pros outros. Eu não faço, tá maluco? Se tiver um propósito, até faço. Pelo objetivo e pelas pessoas. Agora, pra ficar me matando, fazendo conteúdo de graça ali, lá, 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 sem a pessoa me pagar e desvalorizar o meu cliente, tá maluco, cara? Prefiro um milhão de vezes fazer o conteúdo pro meu cliente. Entregar pro meu cliente, gerar valor pro meu cliente. Faço cinco, dez, quinze vezes, se necessário. Chego até a fazer coisa um a um com o cliente. E prefiro, em relação a fazer alguém com alguém que não me pagou. Com alguém que não me pagou, beleza, ele vai ter a chance. Podcast, pô, bem feito. Agora, imagina. A gente, pô, tá aqui, faz o podcast top. Áudio bom, não sei o quê e tal. Aí, o cara chega na nossa mentoria e ele encontra um troço meia boca. Não pode, pô, tá errado. Aí, fica errado, né? Fica errado. Pô, então, coisa de graça, o cara faz bom. É igual o maluco falar, aluga telão de LED pra fazer o lançamento dentro do curso, tá gravado com o celular, pô. Cara de pau, né? É cara de pau, né? Aluga telão de LED e o curso é porcaria. Pô, não, né? Aí, não, tá errado isso, entendeu? Ou faz consultoria em live todo dia no Instagram e pra fazer uma aula, tira dúvida com o aluno, morre, né? Chora, reclama. Ai, eu tô aqui, meus alunos. Mais uma live, né? É, entendeu? Então, assim, pô, pra vender é legal, então. É isso, então. Então, não se importa com o crescimento do cliente, né? Tem que ajustar esse termômetro aí, tem que ajustar esse negócio. Você consegue trazer algum exemplo de produto que tá encaixado dentro desse formato aí de modular mais acompanhamento? Sim, Revolução da Recorrência, né? Nosso programa online, dentro de uma perspectiva de oito semanas, a pessoa percorre o módulo, os módulos estruturados. Depois ela tem uma biblioteca onde ela pode acessar conteúdos mais aprofundados, né? E ela tem um acompanhamento que acontece semanal e que não necessariamente aí vem o lance. Ah, mas pô, isso é pesado pro especialista? Zero peso. Hoje aconteceu, inclusive. A gente tá gravando podcast e teve aula de recorrência. A gente tava aqui e tava rolando aula de recorrência, né? Então, eu tô aqui dividindo o meu conteúdo, compartilhando e tem uma aula top sendo entregue com o cara que tava lá mostrando os resultados dele, entendeu? Da própria comunidade, junto com o Matheus, que é um dos caras que tem o apoio e que dá o apoio lá. Outras aulas são comigo. Outras aulas com você. Então, a gente vai mesclando e trabalhando pra quê? Pra, cara, sempre entregar o melhor pro nosso cliente. Sempre entregar. Então, tipo, cara, beleza. A aula de hoje não foi com você por quê? Porque, cara, a pessoa que tava lá era melhor do que eu pra entregar o que ele tinha que entregar. Sim. Essa precisa, na minha visão, ser a perspectiva que você vai tratar no negócio sempre. Então, cara, se você tem... Encontrar o melhor, né? Encontrar sempre o melhor e levar sempre o melhor pro teu cliente. Essa é a perspectiva. Show de bola, cara. Show de bola. E o próximo? Ah, o próximo. O próximo é o que eu mais gosto. Só antes de você já... Eu sou suspeito. Eu sou suspeito. Daqui, o primeiro, a gente falou, né, de portal de conteúdo, tá? Segundo, a gente falou de comunidade. Terceiro, a gente falou de programa modular, né? Dentro de uma tradução liderar, seria um curso online. Modular. Mais acompanhamento. Mais acompanhamento. Exatamente. Beleza. E o quarto? Fala aí, brother. Momento de abar rapidinho aqui no meio do podcast, interrompendo a transmissão aqui, tipo comercial, né? Tipo Jequiti, assim, ó. Eu tô aqui passando rapidinho. Pra falar o seguinte, cara. Se você quiser criar, lançar ou escalar um negócio digital de assinatura, sendo acompanhado diretamente por mim, sendo mentorado por mim, tem um link aqui na descrição, onde você pode se candidatar pra uma vaga no meu programa de mentoria. Beleza? Então, aí foi. Momento de abar. Já foi. Já passou aí. Tá vendo? Não dá nem pra pular o anúncio, né, cara? Que doideira, né? Vamos que vamos. Volta pro podcast aí. Bora. O quarto é o que eu mais gosto. Grupo de mentoria. Legal. Cara, isso aí me brilha o olho, cara. Isso é o que eu amo fazer, é o que eu gosto, é o que, meu irmão... E aí, grupos de mentoria são... A gente trabalha em níveis, né? Então, a gente tem o Makers, que ele tem um formato. Então, já vou dizer o exemplo, né? O Makers, ele é o formato, pra mim, ideal de um programa de mentoria, né? Que é assim, a gente faz um diagnóstico do projeto do cara, que é um raio-x. A gente passa esse raio-x no projeto. Depois, a gente faz um planejamento individual. E esse planejamento, cara, é o quê? É a gente ali desenhando um plano de ação pro cara, identificando quais os recursos que ele tem, os desafios, a concorrência, as vantagens, as desvantagens, olhando cada ângulo e desenhando e prescrevendo, né? Como um médico mesmo, prescrevendo a estratégia. Cara, essa é a sua estratégia. Vai lá, executa. E aí, a gente larga de mão e deixa o cara rodar? A gente acompanha e suporta esse cara durante o processo de execução. Então, é assim, ó. A gente alinha o plano e corre do lado dele. Enquanto ele tá correndo, a gente tá ali, suportando. Cara, vai por ali, vai por aqui, ajusta aqui, ajusta ali. E ele vai, e ele vai, e ele vai, e ele vai. Daqui a pouco tá o cara voando, sacou? Então, cara, pra mim, isso é a parada. E aí, a cada 15 dias, a gente tem encontros com eles. Encontros divididos estrategicamente entre estratégicos e técnicos. Os quais estratégicos são liderados por mim? Os técnicos por você, né? Que gosta daquilo que a maioria não gosta, né? Ferramenta, aí otimiza, aí muda aqui, bota o botão, não sei o quê, vai lá e faz o troço andar. Faz o troço andar. E o meu papel é o quê? Cara, é ajudar esse cara a ajustar o percurso. É ajudar a abrir a mente dele pra o que ele não tá vendo. Ajudar, às vezes, a trazer aquela uma ideia que vai gerar o impulso que ele precisa pra voar. Às vezes, é ajudar a alinhar a expectativa, que ele tá achando que a campanha dele vai dar muito certo. Só que o cenário tá mostrando que vai dar errado. Eu preparo ele. E mostro o caminho pra ele poder romper esse troço. E ajustar com base em quê? Na experiência de anos rodando esse negócio. Então, é algo onde a gente compartilha o nosso know-how. Aquilo que a gente faz, sabe? Então, é vida, né? É transmissão de vida ali. Então, isso pra mim é muito forte. E, cara, eu falo assim, com o coração bem aberto, assim, cara, de como é maneiro. Porque ontem, por exemplo, rolou, né? Ontem, quarta-feira. Quarta-feira sim, quarta-feira não. Dias dos encontros. Então, rolou ontem. E, cara, eu saí daqui meia-noite. Deixei de fazer uma coisa que é muito importante pra mim. Só atualizando aí. Ontem, do dia que tá sendo gravado esse podcast. É, exatamente. E, no caso, do dia que tá sendo exibido o podcast, seria amanhã. Porque é quarta-feira, o podcast sai na terça, né? Então, enfim. Isso é o benefício da internet aí, né, cara? O tempo, ele muda, né? Então, é um negócio meio assim, né? Então, assim, e aí, qual que é o lance? Cara, eu saí meia-noite daqui e deixei de fazer uma coisa que é muito importante pra mim, que é colocar meu filho pra dormir. E eu tenho um compromisso com a minha esposa, né? E busco sempre ter isso, manter essa coisa. Mas, no dia de mentoria, eu abro mão desse compromisso. Por quê? Por causa dos meus clientes. Sacou? E aí, eu tenho já esse combinado em casa. E, cara, a gente é ok com isso. Beleza. E eu passo, cara. E, às vezes, eu passo até do limite. Né? Deveria até dar menos, entendeu? Mas, sabe? É aquilo, cara. É mais forte, né? É, cara. É paixão mesmo, sabe? Quero ver esses caras funcionando, crescendo, se desenvolvendo, entendeu? E aí, a gente vai em cima nesse lugar. E qual que é o ponto que eu vejo, assim, que é forte e interessante? É que, na hora do acompanhamento, né, foi até um feedback que um dos mentorados falou. E fala assim, cara, tem perguntas que são feitas que o cara não conseguiria fazer, entendeu? Porque ela foi feita por outro. Está presente ali. Né? Então, esse formato de acompanhamento que a gente criou, que a gente pratica, ele supera o individual. Sim. Sacou? Ele supera. Ele é um acompanhamento em grupo que consegue superar o individual. porque ele dá para o cara o que ele nunca conseguiria ter dentro de um encontro individual que fica restrito só às perguntas dele, entendeu? Sim. E aí, cara, cria essa parada, né? Que faz o quê? Que faz esses caras crescerem, evoluírem, gerarem mais resultados e passarem para um próximo programa que é a minha segunda coisa que eu mais amo fazer, que está relacionado diretamente. Mas, talvez seja a primeira, às vezes é a primeira, quando eu estou entregando é a primeira, né? Enfim, aí fico nesse amor, assim, sabe, cara? Esse amor dividido, né? Dividido, né, cara? Mastermind, grupo de mentoria, mastermind, grupo de mentoria. Pô, meu pai, eu sou apaixonado pelos dois. É isso aí. Qual é o que eu escolho? Não tenho como escolher os dois. É isso, cara. E o mastermind é o quê, né? O mastermind, ele é interessante porque ele é um formato de grupo, né? E aí vai o outro formato, né? Dentro desse aspecto de grupo. Ele é um formato de grupo que as pessoas que estão ali, elas já estão numa outra performance, nível de performance. Então, o nível de conversa é diferente, né? Então, na mentoria, eu tenho pessoas que faturam muito. Pessoas que faturam até 10 milhões dentro da mentoria. Só que eu tenho pessoas que estão lá por um objetivo. E qual é o objetivo? Mesmo faturando 10 milhões. E tem gente do zero também. O cara que tá do zero tá lá na mentoria. É o lugar que as pessoas escolhem começar o relacionamento com a gente. Inclusive, eu fiz esse check lá. Mais de 50% das pessoas que estavam no último acompanhamento, a primeira coisa que eles entraram e compraram da gente foi a mentoria. Ó que doido, né? Então, é uma ponte de relacionamento. Mesmo que o cara esteja do zero ou em 10 milhões. Então, ninguém é grande demais ou pequeno demais pra estar lá. O formato é o quê? São eles demandando da gente. Eles demandam do nosso cérebro na mentoria. Então, essa é a grande questão. E no mastermind é diferente. Por quê? Eu brinco, né? Que na mentoria o cara paga pra receber e no mastermind ele paga pra ensinar, né? Então, é uma brincadeira que eu faço. Porque no final do dia, o mastermind, eu não sou o mentor, você não é o mentor. Sim. No mastermind, a gente funciona como host. A gente tá ali pra servir aqueles caras. E o grupo faz o trabalho acontecer. O grupo é a inteligência. O grupo é a mente mestra. Então, no mastermind, é como se fosse o rei Arthur na távola redonda. Na mentoria, você tem lá o rei Arthur e as pessoas acessam a inteligência dele. Vai pedir conselho, né? Vai querer acessar a sabedoria dele. Na távola redonda, o rei Arthur é um igual. Entende? Então, o cara vai chegar e vai falar, inclusive, pro rei Arthur, como já acontece no mastermind, falar, ó, vocês estão errando nisso aqui. Já aconteceu. A gente já chegou e trouxe um negócio pro mastermind e o cara fala assim, pô, cara, você podia fazer isso aqui desse outro jeito. Aí a gente, pau. E aí, a gente mesmo, né, ter esse ganho do grupo, sabe? Então, assim, não ser aquele que detém a última palavra, sabe? Então, o grupo, né, são os mestres da recorrência reunidos ali, né? O mastermind é isso, né? São os mestres da recorrência. Pessoas que já ascenderam e que fizeram mais de 21 mil recorrentes, 50, 100, 200. Tem gente lá com 1 milhão recorrente por mês, né? Falando de mês. Então, no mínimo, 21 mil e até então mais de... É, não tem limite. Tem gente até de mais de 100 milhões, assim. Então, né? Então, assim, não tem esse aspecto e o grupo coopera um com o outro. Então, assim, cara, é maravilhoso, cara. É maravilhoso no nosso jeito, na nossa identidade. Cara, os encontros, as imersões acontecem em casa, de bermuda e chinelo, e trocar ideia de negócio, e um ajuda o outro, e, cara, os caras trazem as famílias, e a gente pode sair junto depois, e, cara, é um negócio que transcende o aspecto business, entendeu? Vai além, faz essa coisa do que é a nossa vida, né? É, não dá pra diferenciar. Eu vou pedir pro editor botar um teaserzinho. Ah, boa, boa. Bota aí, editor, um teaserzinho pra galera conseguir tangibilizar um pouco do que a gente tá falando. Boa. Teaserzinho do Mastermind. Legal, legal, muito bom. E aí 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 As vezes esse trabalho a gente sente muito sozinho, né? Mesmo que a gente, às vezes, tenha equipe, tenha mulher, filho, tenha, enfim, alguém, mas às vezes a gente não tem com quem trocar, tá ligado? Com quem trocar a altura. E eu acho que todas as vezes que eu tive aqui na mentalidade, Foram momentos pra eu ter troca, pra eu poder trocar com quem também tá fazendo. Pra mim isso é sempre fundamental. Sempre que a gente tá junto, é um encorajamento, né? E sempre sai com muita clareza. E essa questão da energia, né? Você sai daqui, cara, renovado, né? Energizado Pra ir pra dentro, pilhado, né? Parece que você entra aqui, você esquece o tipo, os problemas e toda a pressão externa. Você fica aqui e quando você sai, sai muito mais leve. E ele zerado, assim, pra seguir, né? E arrepiando. E aí Assistindo, ouvindo os colegas nas mais diferentes áreas e dificuldades, a gente sempre consegue aplicar alguma coisa no nosso negócio. Por exemplo, ontem foi falado muito aqui de equipe, Então eu já tive que fazer reunião porque tinha alguma coisa pra resolver amanhã que a gente mudou depois de conversas aqui dentro. Então eu sempre tiro muito proveito nesse sentido, de alinhar meu foco novamente, ver onde que eu preciso me concentrar naquele próximo ciclo. E esse especial, o que teve de diferente é eu estar no meio de um lançamento que foi completamente mudado com base nos insights aqui, não só os no Hot City, mais conversando, Dudu aqui, Juve, muita troca. E a gente mudou muito a estrutura do lançamento em tempo real. Como um acaba ajudando o outro, seja numa conversa, seja numa parceria, seja numa conversa, ou numa afiliação, coisa assim. Essa dinâmica dessa imersão é uma coisa muito direta, acertada, é um tiro no alvo mesmo. Então isso aqui ajuda muito a acelerar o processo. Muito valioso essa partida. Cara, pra mim valeu a pena, e sempre vale a pena. Sempre vale a pena estar com vocês, sempre vale a pena poder construir o que a gente está construindo. Eu me sinto grato e honrado de alguma forma funcionar como ferramenta pra que vocês possam voar cada vez mais alto. E tem coisa no YouTube aí sobre o Mentalidade Master. É só procurar aí, Mentalidade Master também, os caras vão poder achar aí. Tem várias coisas mostrando aí, né? Dá até pra ver a evolução do grupo, né? Muito legal. Show de bola, cara. Entendendo agora esses quatro formatos, né? Esses quatro tipos, eu queria perguntar pra você se existe, assim, cara, tem um que é melhor que o outro ou não? Vai muito da aptidão, né? Ou da conexão que aquela pessoa tem pelo formato? Na tua visão, assim, tem, assim, ah, esse aqui é o melhor por causa disso e disso e disso? Ou não tem isso? Cara, não tem melhor ou pior, não. Não tem. Todos eles podem compor, inclusive, podem ter negócios que tem todos eles juntos. Entendi. Então, assim, podem ser produtos dentro de um modelo de negócio, sabe? Ok. Então, não tem um que é melhor ou pior, mas tem assim. Eu falo, assim, pro cara que tá começando, pro cara que tá... Ah, pra ele poder escolher, né? Cara, eu quero... É, eu tô entendendo, quando eu... Visualizei, mas e aí, né? O que que eu faço agora? Talvez ainda não tenha o meu produto digital, o meu curso online, ainda não tenho isso e quero, cara, começar certo. Quero ir pra assinatura, quero ir pra recorrência, quero começar certo e até o ponto, talvez, do cara que já tem um curso modular, por exemplo, mas já ficou aí de spoiler que ele consegue fazer isso. É, de cara, se o cara já tem um curso modular, cara, o caminho mais rápido pra ele poder avançar é ele transformar o modular dele num modular mais acompanhamento do jeito certo. Um exemplo clássico disso foi o que o Misha fez, né? O Misha Menezes, amigo nosso, que, inclusive, mandou lá aquele print lá, falando, ah, eu te amo, Quintanilha, não sei o quê, né? Que foi num dia que ele acordou, ele virou, eu falei, cara, vira teu negócio, você já... Você tem atualização? Foi esse exatamente o ponto que eu falei pra ele, você tem atualização, suporte, ou acompanhamento no programa? Ele virou e falou, tenho. Então tá bom, então vira pra recorrência, você já tem uma recorrência. Vira pra recorrência significa parar de cobrar uma vez só e comece a cobrar uma assinatura anual, tá? Nesse caso dele. Beleza, um ano depois, ele acorda e começa, um monte de venda, 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 ele não entende nada, meio assim, pô, a gente tá em lançamento, normalmente é a... A experiência, né? A experiência que a pessoa tem, né? O que que tá acontecendo? Não tem nada. Não tô vendendo, né? Não tô em lançamento, né, e um monte de notificação. É, exatamente, e aí ele foi ver e, cara, foi as renovações, aí ele tirou o print, manda pra mim, eu te amo, vou até botar o print aí, bota o print aí, editor, do Misha, botou aí, mensagem aí. Então, um formato modular virou recorrência, cara, vai colher renovação depois, tá? Então, esse seria, pô, cara, já tem um curso, já tem um negócio, vira, muda e estrutura. Agora, muda do jeito certo, né? Não muda, tem uma forma de você comunicar, né? Você precisa ter alguns cuidados na hora de comunicar pra você não se enrolar nesse processo aí, tá bom? Então, esse é um ponto. Beleza. Aí, a gente tem a pessoa que tá nesse impasse, cara, você vai precisar avaliar com o teu jeito mesmo. No final, vai ser o teu jeito, cara. Tem jeito. Você gosta de um acompanhamento mais pessoal? Vamos começar de lado primeiro, né? Cara, vantagem e desvantagem ali. O portal, você vai ter possibilidade de venda no futuro, você vai ter, pô, possibilidade de ter valuation, né? Um negócio que vai, pô, vai ser vendável, você cria uma estrutura, né? Despersonalizado, então, não é o 100% a tua cara, você pode até ter a tua cara, mas você não precisa ser 100%, né? Então, você vai criando isso. Agora, você tem que ter um investimento mais alto, vai demorar um pouco mais pra retornar esse investimento, né? Então, tem alguns entraves. O preço é mais baixo, então, você precisa de mais volume pra poder fazer essa roda girar. Então, tem esse desafio e essa, tem essa vantagem, tem esse desafio e o preço, normalmente, vai ser ali na casa dos 50 reais por mês, 100 reais por mês. Então, você precisa de volume pra poder ter fluxo bom, né? Então, é um caminho. Quem seria o ideal? É o cara que, pô, eu tenho, já tô bem estabelecido na minha vida, quero criar um programa que eu tô olhando pro meu lucro no longo prazo. Eu vou perceber esse retorno de investimento mais pra frente. Então, eu topo investir, montar estrutura, eu topo achar investidores e montar uma estrutura robusta pra criar um negócio grande, tá? Então, essa é uma perspectiva de quem, a cabeça do cara que vai lá fazer um portal. É essa cabeça, tá? Então, tanto que você vai ver quem são os caras que estão fazendo portal. São os grandes players que estão vendo, falando, cara, não dá, só infoproduto aqui não dá. Eu tenho que criar um troço que seja robusto. aí você vê um movimento do grupo primo nesse lugar, você vê Flávio Augusto encabeçando o grupo primo, você vê outros caras que estão ali, entendeu? Já visualizando, alguns meio tímidos, né? Mas você vê um suriel, você vê uma galera que tá como presente pra essa realidade e começa a querer virar portal porque eu consigo com o ticket baixo alta escala. Então, você tem essa perspectiva visando esse lugar. Então, é mais difícil do cara começar nesse lugar de fato, tá? A gente não pode, né? A gente tem um compromisso com a integridade e com mostrar todos os lados aqui. O caso da comunidade, você vai pra onde? Cara, eu tenho um tópico específico, eu tenho uma coisa que eu falo, eu gosto de board game, por exemplo, eu gosto, né? Board game. Pô, fazer uma comunidade de board game, entendeu? É um tópico específico, tem coisas que eu posso descorrer ali, eu posso cobrar por isso, né? Apesar de que a comunidade de board game é meio zoada nessas palavras aí, mas enfim, pode, tem um menino lá que faz de RPG, né? Aquele roleplay game e tal, eu jogo também, né? Então, tá ali nesse lugar, tem lá, aluno nosso que fez lá o clube do RPG, pago mensalmente, anualmente e tal, enfim. E aí, tem lá a possibilidade de criar uma comunidade. Pô, eu tenho um tópico, eu tenho uma coisa que eu gosto de falar, eu tenho um assunto que eu gosto de ficar ali, de me conectar, eu quero me conectar com mais pessoas, tem um pouco dessa questão aí, né? E quero fazer uma coisa com um pouco mais de escala. Comunidade é um lugar interessante, né? E você pode começar com coisas gratuitas, aula no YouTube, né? Grupo do Facebook, então ferramentas mais gratuitas que você mesmo pode ir montando ali e depois você vai melhorando. Beleza. Outro formato e vantagem e desvantagem, o modular, curso online, é um pouco mais simples de você entender a dinâmica, né? A dinâmica é o quê? Cara, eu tenho uma habilidade, transformo num curso, início, meio e fim, e conecto um acompanhamento continuado, que pode ser de tirar dúvidas, por exemplo. Então, tem aqui um formato mais compacto, mais estruturado, então é mais simples de entender, pessoas que já estão iniciadas no mercado digital, que até já, pô, venderam alguma coisa e tal, acabam indo por esse lugar, porque você tem também uma possibilidade boa de escala, né? Você consegue, os preços, aí falando de comunidade, o preço vai ficar ali em 49, 100 por mês, até 200 por mês, o curso online você já consegue cobrar um pouco mais caro. Por quê? Porque a transformação do curso online é mais tangível, a da comunidade é menos. Por quê? Porque a comunidade, a pessoa, quando ela entra, ela fica assim, uau, que incrível, mas da porta pra fora, ela, às vezes, não entende muito bem. Por que que tá rolando esse povo? Por que que esses caras doidos, usa camisa do mesmo jeito, fala um linguajar tudo parecido, pô, será que eu devo fazer parte disso? Pô, me parece interessante, esses caras são engraçados, são diferentes, eu até que gostaria, mas será? Entendeu? Então o cara fica meio que em dúvida, ele não sabe, mas quem tá dentro é loucura, caraca, nossa tribo, tamo junto, é muito bom e tal, então a comunidade é mais difícil você tangibilizar a oferta, no modular não, transformação é o seguinte, cara, emagreça é 30 quilos, beleza, opa, eu preciso emagrecer 30 quilos, é pra mim, aí vai lá e pega, entendeu? Beleza, então no curso online você consegue trazer esse viés, tanto que uma combinação que é bombástica é quando o cara combina curso online com comunidade, é explosivo esse negócio, então ele combina esses dois e faz um troço que foi o que a gente fez na RR, né? então o movimento pega aí, fica ligado, e aí, combina, faz um troço top, entendeu? Então isso é um caminho, e, então o formato modular foi? Foi. Você pode cobrar até mais caro no modular, tipo 5,400, o RR custa 5,400, então você pode cobrar mais caro, falando de ano, e aí vai dar lá 450 por mês, seria esse lugar, você tem produto tipo fórmula, fórmula de lançamento, não sei se você sabe, mas é uma recorrência, né? Então ele tem lá, ele cobra mais barato na renovação, mas é uma recorrência lá, então ele cobra 10 conto lá, tal, mas depois ele vai te cobrar ali, uma anuidade pra você manter o acesso, isso aí, atualizado, quando é, né? Uma vez ou outra, tal, faz, enfim, e aí rola, então tem lá essa parada, beleza, e o outro formato? O formato de mentoria é um formato mais pra quem? Mais pra quem? que é esse contato mais próximo. Se o cara tem essa coisa de cuidar do cliente, se ele tem esse desejo, né, de ser mais consultivo, entendeu? Mais próximo. Ah, Pedro, mentoria é pra todo mundo? Eu não vou dizer que é pra todo mundo, não, né, eu seria aleviando dizer que é pra todo mundo. É pra quem gosta de gente. Legal. Se você gosta de gente, se você quer ajudar as pessoas, se você realmente quer, se você quer só números e cifras no seu celular, a mentoria não é o melhor modelo, entendeu? Sim. É o modelo pra quem quer ser, é um serviço, é um modelo pra quem quer servir o outro. Então, se você ama servir, se servir faz sentido, o modelo de mentoria vai ser bom pra você, o modelo de mastermind, cara, é uma coisa assim, eu particularmente, né, eu vou ser suspeito em falar, porque é o que eu mais gosto, porque eu sou esse cara, eu gosto de servir, eu gosto de estar ali, de cuidar, de ver a pessoa evoluindo, né, de dar o suporte pro cara poder avançar, sabe? E às vezes, cara, eu vibro mais com os resultados, às vezes não, cara, sempre, eu vibro mais com os resultados dos meus mentorados do que os nossos próprios, cara, sabe? Tipo, ah, fizemos dois milhões num lançamento, não sei o que, pô, maneiro, muito bom, tal, a equipe, valoriza a equipe, tá ligado? E tipo, cara, pô, nossa equipe tá evoluindo, tá crescendo, ah, fez tanto, e tá vindo, e pá, mas cara, quando um mentorado faz, às vezes é uma venda, cara, sacou, ativou, então assim, bate a meta então, bate a meta, cara, enfim, e aí a gente vibra, a gente, então assim, esse lugar do serviço, ele é um lugar, pro tipo de pessoa específica, que é gostar de gente, tem que gostar de gente, se você não gostar disso, vai ser difícil você manter com consistência, consistência, você pode até fazer, faz um grupo de mentoria, algumas pessoas fazem, contratam inclusive a gente, pra instalar pra eles, cara, eu quero criar o meu grupo, instalar um grupo de mentoria aqui, o cara contrata a gente, a gente vai lá, formata, ele faz, faz milhões lá, e alguns inclusive param no meio, como já aconteceu, ah, não quero mais, ah, que saco esses caras, meu irmão, enchendo meu saco e tal, entendeu? Então assim, cara, então a gente, então precisa de um ajuste, né? Legal. E aí é um ponto aí importante, e aí tem um outro lugar, né? Que é o seguinte, quanto mais contato pessoal, mais caro você pode cobrar. E aí também entra um lugar de margem, você tem menos escala, mas você consegue ter mais margem, né? Pra galera ter noção, no ano atual, Cada ano sobe esse preço, mas atual, no ano de 2021, se você estiver vendo isso em 2025, tá bem mais caro. Se estiver vendo em 2044, isso daí tá bem maior, tá bom? Tem inflação, tem tudo, né? Mas além disso, a gente sobe o preço todo ano, o Mentalidade Master custa 60 mil, né? E a mentoria custa 22 mil, o semestre, o Mentalidade Master é 60 mil ao ano. Então, o preço acaba sendo mais alto, né? A gente vai chegar aonde? Cara, 100, 200 mil, no Mentalidade Master, vai chegar nesse lugar. Crescendo, né? Ano após ano, novos membros, tudo mais, né? E aí a gente tem essa perspectiva. Então, assim, o serviço, ele é uma coisa que te dá a possibilidade de você cobrar mais. Por quê? Você tá trocando, basicamente, a margem de lucro é mais lucrativo pela escala que você conseguiria em uma outra coisa que não consegue tão bem no serviço, né? Então, isso é um ponto aí a se pensar. Legal, cara. Show de bola. Acho que essa visão que você trouxe dá pra ter clareza dos formatos, né? Dos tipos e como a pessoa consegue entender e aplicar isso dentro do seu próprio negócio, tá? E, cara, e pra finalizar, eu queria que você compartilhasse, cara, o que você pode falar pra essa pessoa que ainda tá indecisa, tá? Imagina só aquele profissional que ele sabe que o digital é a chave, ele sabe que já não dá pra continuar no físico, porque a pandemia mostrou isso muito claro pra todo mundo, né? E viu que a saída é o digital. Porém, esse cara ainda tá indeciso. Não sei ainda o que eu faço, é o quê? É um curso, mas eu não sei como fazer. É uma mentoria e tal. E aí fica nessa indecisão por três, seis, nove meses, um ano. E tá nessa indecisão até hoje sem conseguir avançar. Vendo pessoas, né, com uma capacidade menor que a dela avançando e ela ali, meu irmão, travado ainda. Eu queria que você compartilhasse alguma coisa pra ela. Tá. Dá aquele empurrãozinho assim, dá só aquele, né, tá travado. Você dá aquele empurrãozinho pra fazer com que a pessoa comece a avançar. Tá. Pro cara que tá indeciso, travado, é o seguinte. Encontre um problema pra você resolver. Legal. Encontre um problema e desenha uma solução pra esse problema. O formato, ele vai ser o quê? O encaixe pra essa solução. Mas antes de você caçar, ah, qual é a solução, qual é o formato, qual é a coisa? Olha qual é o problema que você vai resolver. Ah, cara, o meu problema é emagrecer. Eu vou emagrecer o Brasil. Obesidade é o problema que eu vou tratar. Então, beleza. Então, você vai nesse lugar. E aí, qual o formato que vai encaixar melhor nisso, entendeu? Entendi. Então, vai pro problema. Ao invés de ficar, ah, o que que eu faço? Faço curso? Faço ebook? Faço não sei o quê? Cara, qual é o problema? O problema vai te dar pistas pra solução. Pra melhor solução. Pra melhor solução. Por quê? Porque pessoas já estão resolvendo esse problema de algum jeito. Pior do que a sua solução. Então, esse é o ponto. Então, vai pro problema. Olha pro problema que você quer resolver. E um outro ponto é o seguinte. Seja coerente com você mesmo. Não fica criando pré-requisitos. Tipo assim. Por exemplo. Ah, eu quero fazer um mastermind. Vou dar esse exemplo. Cara, eu quero criar um mastermind. Mas antes, eu preciso de um e-book. Depois de um curso online. Depois de uma mentoria. Depois do mastermind, entendeu? Então, não. Quer criar um mastermind? Vai lá e cria um mastermind. Ponto. Acabou. É isso. É isso que você quer? Então, vai lá e pega o que você quer. Entendeu? Ah, eu quero criar um curso online pra ajudar nutricionistas. Mas antes, eu preciso ter um e-book que ajude as pessoas nisso. E depois aquilo. E depois aquilo outro. Cara, não. Vai lá e ajuda os nutricionistas. É isso que você quer? Vai lá e pega. Vai direto. Não cria pré-requisito. Que não existe. Rompe os empecilhos, né? São pré-requisitos. Que não existem. São pré-requisitos que a gente cria. Ah, eu quero muito dar aula de não sei o quê. Mas antes, eu preciso fazer o curso tal e o outro tal. E o tal, lá, lá e tal. E a gente vai criando, entendeu? Criando, 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 criando. Vários pré-requisitos, entendeu? Vai direto no que você quer. Ah, eu queria muito que aquele cliente fosse meu cliente. Aquele fulano fosse o meu cliente. Mas antes, eu vou aqui no ciclaninho, no beltrâninho, no outrozinho. Porque, né? Afinal de contas, eu preciso criar a autoridade. E aí vem. Aí eu embolo, entendeu? Um bololô de bosta. Cara, vai direto. Ah, é o fulano que você quer como cliente? Vai lá, marca a reunião com o cara. Senta com o cara e fala, pô. Ah, mas eu não tenho experiência. Abre o jogo. Ah, eu não tenho experiência, tô aqui disposto a trabalhar pra você de graça. Pronto. Gera valor primeiro, sabe? Mas vai em cima do que você realmente quer. Ao invés de criar pré-requisitos da tua cabeça pra poder se sentir capaz de depois alcançar o que você realmente quer. Sacou? Isso é forte, cara. Esse, pra mim, é o... Isso é forte, hein? É a parada. Isso aí vai... Galera, vocês pegaram isso aí, né, cara? Não tem como não pegar, cara. Isso aí é tirar todo o empecilho, tirar toda a barreira da frente e, de fato, entrar no caminho da execução, né? É isso. Que é o caminho do resultado. Não tem outro caminho a não ser o caminho da execução, né? De colocar em prática aquilo que vocês estão aprendendo aqui com a gente e o caminho do resultado é o caminho da execução, né? É isso. Não tem como ser diferente disso, cara. Cara, muito bom. Muito bom. Show de bola. Eu acredito que deu muita clareza, deu muito ensinamento, muito exemplo. E agora, pessoal, né? Pessoal não, né? Agora você que tá aí nos ouvindo, já sabe o que você vai precisar fazer. É isso aí. O que precisa fazer? O que esse cara precisa fazer? Tira um print dessa tela. Ele pode aplicar pra mentoria também. Também. Pode se inscrever, agendar uma ligação. Só antes de você falar disso, você vai fazer o seguinte, olha só. Já bato, já bato. Não, vamos fazer. Eu vou fazer melhor. Vou fazer o seguinte, ó. Se você já tem um curso, tá? Ou se você tá flertando, entendeu esse tipo, entendeu esse formato e os tipos, ou já quer direto, por exemplo, cara, eu quero saber mais sobre essa mentoria, faz o seguinte, vai lá no direct do Pedro, lá no PHM Quintanilha, lá no Instagram, e você vai mandar uma mensagem pra ele falando assim, ó, eu quero saber mais sobre a mentoria, ou se você quer aplicar esses formatos dentro do teu projeto, fala assim, ó, eu quero aplicar esses formatos dentro do meu negócio, que aí a gente vai direcionar aqui pros nossos consultores, vai tá entrando em contato com você e identificando o melhor caminho pra você avançar junto com a gente. Show de bola. Pô, jabazão, animado, não precisa fazer mais nada. Direto, direto. Vai no meu direct, é isso. É isso aí. Então esse é o call to action. Tira um print e vai no meu direct. Me marca e vai lá no meu direct falar comigo. É isso. Show de bola. Tamo junto. Ó, e se você tá escutando pelo Spotify, se inscreve lá, né, ou qualquer outro agregador de podcast também, não se esqueça de se inscrever, se estiver assistindo a gente pelo YouTube também, deixa seu joinha e se inscreve no nosso canal. E é isso. Até o próximo podcast. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gravou? Esse? Gravou. Esse gravou? Será que gravou? Gravou. Aí, show de bola. Pra você que chegou no final desse vídeo ou desse áudio, né, se você estiver ouvindo um podcast e quiser ter a chance de ter o seu projeto avaliado por um dos consultores da minha equipe, é o seguinte. Aqui na descrição desse episódio tem um link pra você se candidatar pra uma vaga pra Mentoria Makers. Como que faz pra se candidatar? Você agenda uma reunião com a gente. Vai ter um calendário, você vai agendar essa reunião. Agendada a reunião, por telefone, a gente vai te mostrar um caminho pra que você possa avançar junto com a gente na mentoria. A mentoria, ela funciona assim, em três etapas. Primeiro a gente faz um diagnóstico do seu projeto, então um documento onde você preenche todos os detalhes a respeito do seu negócio, então a gente faz um raio-x do seu negócio. Depois, você vai pra um planejamento estratégico com a gente, onde a gente vai desenhar exatamente quais são as táticas que você vai usar pra criar, lançar, escalar o seu programa de assinatura. Inclusive, no planejamento, a gente pode desenhar a tua esteira de produtos, que são a suíte, o produto que conversa com o outro e tudo mais. Enfim, a gente tem um planejamento completo do teu negócio pra entender exatamente o que você precisa para o seu negócio, independente do estágio que você esteja. Ou seja, ninguém é grande demais ou pequeno demais pra estar na mentoria. Você pode estar do zero ou pode estar faturando um milhão. Não tem problema. Se você estiver em qualquer lugar, entre zero ou um milhão, a gente pode te ajudar dentro do processo da nossa mentoria, tá bom? E depois do planejamento, a gente tem a parte do acompanhamento. Então, a cada 15 dias, a gente tem acompanhamentos que se dividem em estratégicos e técnicos, onde a gente vai olhando o teu negócio e ajustando as bases pra que você possa crescer com consistência, tá? Ao longo de todo o programa, é um programa de seis meses, renovado, né, de forma continuada, podendo ser renovado por mais seis meses e assim sucessivamente, né? Ao longo de todo o programa, você vai ter desafios e vai ser acompanhado diretamente por nós, passo a passo, pra alcançar os seus objetivos. A mentoria não é um curso. Ela é o caminho que você precisa pra alcançar o resultado que você deseja. Se você tiver interesse de se candidatar pra uma vaga, simples. É só tocar no link que tá aqui na descrição desse episódio e fazer o seu agendamento, porque a gente vai ter o maior prazer de bater um papo com você, entender o seu projeto, identificar como a gente pode te ajudar melhor e começar a trabalhar junto contigo, beleza? Então é isso. Um grande abraço e espero o teu agendamento. Valeu!